A Índia Grupa Faleia 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 Oh, 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 minha vida eu te quero a ti Eu te quero a ti, eu te quero a ti, eu te quero a ti, eu te quero a ti Aí, aí Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Música Dejuzunate, mal acompañada No puede estar el aceite con el agua Siento que voy a separarme de ti Porque no hay nada en que tú y yo podamos coincidir Si haciéndome el amor llegas primero Mejor mil veces sola, déjeme decirte que estés aquí Si tu mente está en otro lugar, yo quiero estar contigo Tú estar con tus amigos, si te hacen muy feliz Vete ahora mismo Siempre he sido yo, quien lo ve todo Siempre he sido tú, quien lo dirá Siempre en el amor, hay alguien que te amar Y es un dolor, quien te ha querido Siempre he sido yo, quien pide el grito Enciendas mi pasión y nos hagamos el amor Y termina juntito Donde, donde está el amor Ague, ese infinito Soy muy frío, yo muy ardiente Eu vou sentir que sou diferente, muito frio e eu vou ardente Eu vou sentir que sou diferente, eu quero confiar e se sente Eu vou sentir que sou diferente, eu quero confiar e se sente Eu vou sentir que sou diferente, eu quero confiar e se sente Eu vou sentir que sou diferente, eu quero confiar e se sente Eu vou sentir que sou diferente, eu quero confiar e se sente Eu vou sentir que sou diferente, 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 eu vou sentir que sou diferente Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pero ya, ya me canso de sentir No vuelvo a derramar otra lágrima por este amor No quiero que ahora vengas con el ruego de perdón Que yo no te perdono, que te perdone Dios Eso Y como ves, ya me estoy recuperando El dolor no era para tanto Ya no pienso en ti Y como ves, ya me estoy recuperando El dolor no era para tanto Ya no pienso en ti Búsquete otra mujer que te aguante Que te cocine, que te robe, que te panche Búsquete otra mujer que te aguante Porque yo, yo voy a aprender a olvidarte Búsquete otra mujer que te aguante A otra que de aquello le falte A otra que de aquello le falte Ya me cansé de sufrir en la vida No hay poco que de sufrir Que otra se fuma tus mentiras Y que de fuego me llore porque yo No voy a volver a llorar No voy a volver a sufrir Y yo, yo Ya me cansé de sufrir en la vida Ay, como te lo hace, que de Y otra se fuma tus mentiras Y que de fuego me llore porque yo No voy a volver a llorar Ay, no voy a volver a sufrir Y yo, yo Ay, 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 ay Já me canso de sufrir na vida Ai, por que me desculpe, que outro se coma tus mentiras E que depois me llores, que eu não vou voltar a lorar Não vou voltar a sufrir E eu me llores Já me canso de sufrir na vida Ai, por que me desculpe, que outro se coma tus mentiras E que depois me llores, que eu não vou voltar a lorar Ai, por que me desculpe, que eu não vou voltar a sufrir E eu me llores Ai, por que me desculpe, que outro se coma tus mentiras Ai, por que me desculpe, que outro se coma tus mentiras Ai, por que me desculpe, que outro se coma tus mentiras Ai, por que me desculpe, que outro se coma tus mentiras Ai, por que me desculpe, que outro se coma tus mentiras Ai, por que me desculpe, que outro se coma tus mentiras Ai, por que me desculpe, que outro se coma tus mentiras Ai, por que me desculpe, que outro se coma tus mentiras Ai, por que me desculpe, que outro se coma tus mentiras Ai, por que me desculpe, que outro se coma tus mentiras Ai, por que me desculpe, que outro se coma tus mentiras Ai, por que me desculpe, que outro se coma tus mentiras Ai, por que me desculpe, que outro se coma tus mentiras Não trates de ocultar o que já descobri Queres ter elas e também a mim Que macho que é, por isso um aplauso de ver Quédate com essas porque eu me vou Não trates de ocultar o que já descobri Queres ter elas e também a mim Que macho que é, por isso um aplauso de ver Quédate com essas porque eu me vou Já estou e cansado de ti, não quero saber Porque sempre chegam a mim, ó, olor de E esse japoncito de allá, em teu corpo ve Conmigo no vas a jugar, te vas com tus mulheres Te vas E esse japoncito de allá, em teu corpo ve Conmigo no vas a jugar, te vas com tus mulheres E se eu te amo o mesmo a ti, então te vas assim, senhor Como eu não sou assim, melhor te vou deixar E se eu te amo o mesmo a ti, então se pega a mentira E se eu te amo o mesmo a ti, então se pega a mentira Como eu não sou assim, melhor te vou deixar E se eu te amo o mesmo a ti, então se pega a mentira E se eu te amo o mesmo a ti, então se pega a mentira Ai, 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 e se eu te amo o mesmo a ti E então se te vas a suicidar Mas como eu não sou assim, melhor te vou deixar Ai, 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 e se eu te amo o mesmo a ti E então se te vas a suicidar Mas como eu não sou assim, melhor te vou deixar Ai, 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 e se eu te amo o mesmo a ti E então se te vas a suicidar Mas como eu não sou assim, melhor te vou deixar Ei! Go! Estou buscando a quem se atreva a amar A uma mulher ardente como eu Um gallo com escuelas a final E que tenda a etiqueta de um campeão E não quero, não quero, não importa, blá, blá, blá Um quarto bate em minha linha só Quando o necessite, será capaz Em cada turno vai dar um horror E a bola se vai, se vai, se vai Que não, que não, que não, que não, que não importa, blá, blá, blá E em quantas cabas, me deixou o coração Que me diga como me a los ojos me diga Que eu sou a mulher de sua vida E que me quiera como não quero eu Eu me passei a vida entera Eu me passei a vida entera Esperando por alguém amante E agora que eu consegui Até que o corpo aguante Até que o corpo aguante Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Mas sou eu de arriba abaixo com ele Até que o corpo aguante Eu quero, eu quero Tenerlo comigo Que linda é a vida E enganchada é o querer Ah, hey! Até que o corpo aguante Eu quero, eu quero Tenerlo comigo De arriba abaixo Me la passo eu de arriba abaixo com ele Até que o corpo aguante Eu quero, eu quero Tenerlo comigo Que linda é a vida E enganchada é o querer Ah, hey! Oh, hey! Ai, da! 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 Ah, hey! Oh, 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 oh Eu quero, eu quero, eu quero O homem que o amor não respeita Já não espera que me espere para mirá-lo Descarada Quando não está, você será minha amiga Me confiante Mosqueta muerta E resulta ser peor de uma serpiente Me equivoquei desde aí Eu não me vou deixar Quitar o que tenho Tanto homem no mundo Que ela se entroja Del que eu quero O que tanto me duele Es que estou em minha casa E me tive confiança E trato de aclamar E no mais profundo Esa puñalada Mas me deixou de aclarar Pero eu agarré Con a mão em massa E aqui se trata como uma boa amiga Não soube apreciar que me é agradecida Eu não vou humilhar, eu não vou ignorar E que vivem sua vida Que amigas como essa eu não quero Para que me diga Ah, ah, ah Dejala que eu como você Amigas como essa Que vai De uma mosquita muerta Se nada E se me dói de pena Querida Ah, ah, ah De vida Ah, ah E amigas como essa Que vai De uma mosquita muerta Se las dá E se me dói de pena De vida Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah E isso me passa E eu Como você Como você Ai, eu Como você Ai, eu Como você E eu Como você E a gente E a gente Como você Como você Como você Como você Que não se meta Loca Lojurirá A mi marido Com uma dente E eu defendo O meu Eu Eu a tenho Como uma boa amiga E quando a ti E a minha espada Se lhe foi Quando a vejo Gratou Quando a vejo Llorar Aí eu sei que A me isto por aqui A me isto por aqui Para que está Me animam Quando a vejo Gratou Quando a vejo Llorar Aí eu sei que A me isto por aqui A me isto por aqui Para que está Me animam Traicionera Mala amiga E dizem Não, não, não Aí tá, aí tá Fogo, bosta 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 Ahí va, ahí va, ahí va Fogo, bosta Conmigo nadie vuelve a jugar Porque el deseo de acá es amor Y si me quiere por diversión Tú le quieres y me queda Ay, si yo me apuesto contigo Con eso nada consigo Si yo me apuesto contigo Te traigo, mi amorito Vuelas conmigo Si yo me apuesto contigo Con eso nada consigo Si yo me apuesto contigo Te traigo, mi amorito Vuelas conmigo Ah, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Bueno, yo inicié en el conjunto Ritmo Montañero en el año en el noventa y nueve y fue algo una experiencia bastante bonita e estamos aprendendo o que se pode aqui para seguir adelante. Bom, tenho dois anos e meses, me sinto muito feliz de permanecer no Grupo Ritmo Montaigneiro, já que se me deu a oportunidade e acho que estou satisfeita de meu trabalho. Tenho 14 anos e estou esperando a jubilação para ver o que fazemos. Estou feliz do trabalho que temos feito. Obrigado. Bom, eu iniciei no ano 1983, até a dia me sinto bem e espero que, de pronto, chegue a minha jubilação. Bom, meu coração, te volviste a enamorar, tanto que te decida que en el amor no hay que confiar, pudiste evitar lo que ahora estás sintiendo, mira como estás por enamorarte de nuevo. y ahora que te ahoga la tristeza, que queres olvidar el sufrimiento, si te atreveres de enamorar, si no es tuyo, que tonto fuiste, pero no hiciste de nuevo. Acepta tu derrota nuevamente y márchate al abismo del olvido, quizás allá no recuérdelo tan feo, y entenderás que en el amor nunca has ganado. Por que te ahoga que peinado... En el humo de amor... Com o coração me me enamoraste Aguante esse boludo que eu gostar E vamos com o coro que diz Ai, ora, ai, ora Ai, ora, ai, ora Mua, 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 mua Ai, ora, ai, ora Com o coração me enamoraste Aguante esse boludo que eu gostar Ai, ora, ai, ora E segue lorando Que por este deseo me está pagando Ai, ora, ai, ora E segue lorando Que por este deseo me está pagando Ai, ora, ai, ora Agora sufre o coração Que pena que te vean llorando Las cosas del amor Te agarraron desviar Y agora sufre o coração Que pena que te vean llorando Que por este deseo me está pagando Agora surge o coração, que verás que te ven lorando e as coisas do amor Agora surge o coração, que verás que te ven lorando e as coisas do amor Se agarraram de escuro Se agarraram de escuro Que me queres, que me adoras, pero te recuerdo Que yo soy la que dispone de la reina de juego Y después no quiero cantar ni lamentaciones Cuando tenga que cumplir mis disposiciones No me dejes para te casar, porque te castigaré Estas son maneras, será cuando yo no esté Me tienes que consentir y no te la des de mi voz Y si no vas a cumplir, no quiero nada con ti Porque yo... Ahí está, ahí está Si quieres, acepta, sí, si no Camina, camina, camina Y no jodas mi vida Camina, camina Y déjame tranquila Si quieres, acepta, sí, si no Camina, camina, camina Y no jodas mi vida Camina, camina Y déjame tranquila Ay, 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 ay Inicia así el gorrito Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hay que manda aquí, soy yo Ay, 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 ay Ay, hago siempre lo que quiero Ay, 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 ay Ay, si no aguanta como soy Ay, 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 ay Mejor que deje pulmonar Ay... Apa? Música Ai, ai, ai Ai, quem manda quem sou eu Ai, ai, ai Ai, o sempre do que quiser Ai, ai, ai Ai, se não aguanta como sou Ai, ai, ai Mejor dê-me um perro Que no momento E diz assim, diz assim A mim me gusta mandar Porque no aguacres e correr A mim me gusta bailar Porque no aguacres e correr Camina, camina Porque no aguacres e correr Camina, camina Porque no aguacres e correr Boa noite! E aí, gente, agora sim, vamos bailar o passeio ao carnaval. Dizem, arriba, abaixo e na volta. Sim, sim, todos os modos têm que fazer o mesmo. E dizem assim, dizem assim. Aí está, aí está. E dizem. Em casa mando eu e llevo os pantalones. Tu tienes que moverte a ritmo que eu toque. Arriba, abaixo, assim como eu barro. Arriba, abaixo, assim como eu barro. Ei, 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 ei. Em casa mando eu e llevo os pantalones. Tu tienes que moverte a ritmo que eu toque. Boa, boa, boa. Boa. Aí dá, 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 aí Se inscreva. 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 seаетui. Coração Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Obrigado.